Oi oi meus amores, tudo bem com vocês? Sextou e hoje é dia de receita aqui no canal, tenho aqui minha convidada especial, meu amorzinho Julie, minha ajudante, adora estar na cozinha enfiada comigo, gente. Ela manda muito bem nos receitas de bolo com a mamãe, né filha? Sempre tá aí fazendo um bolo comigo e olha, tem uma mãozinha boa, hein? Vou te falar, puxou a mãe. E no vídeo de hoje meus amores teremos uma receita deliciosa de uma torta de sardinha com um molinho especial catupiry super recheada, vocês vão adorar. Aproveita e façam pra sua família aí no fim de semana. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, eu te convido a inscrever-se, ative o sininho, comenta, curte, dá um apoio aqui pra gente. Estamos rumo a mil inscritos e se Deus quiser, logo, logo nós vamos bater essa meta. Então agora bora pra nossa receita, um ótimo fim de semana a todos vocês e um grande beijo. Tchau! Vamos à nossa lista então. Pra nossa massa temos aqui a farinha de trigo. Eu vou utilizar quatro xícaras de farinha de trigo, quatro ovos, uma xícara de óleo, uma xícara de água e duas colheres de sopa de fermento em pó. Caso falte mais água, gente, seja necessário acrescentar, a gente coloca mais. E aí vocês acompanham comigo no passo a passo. Gente, essa massa eu não vou bater o trigo junto no liquidificador. Eu vou bater apenas os líquidos, a água, o óleo e os ovos. Eu vou bater até que fique bem homogêneo. Vou acrescentar o sal a gosto. E por último, eu vou colocar numa travessa, num potinho e misturar o trigo. Acrescentar as quatro xícaras de trigo pra que nossa massa fique bem levinha. E vamos agora aqui para os ingredientes do nosso recheio. Torta de sardinha. Então eu tenho duas latinhas. Tenho aqui uma lata de milho e ervilha. Vou fazer o molho. Tenho aqui o extrato de tomate. Eu vou fazer um molho, tá, gente? Então eu tenho aqui o cebola e o alho. Orégano, páprica e o meu sazão ali. E sal a gosto, se você achar necessário, fica a teu critério. Então eu vou fazer primeiro esse molho com essa sardinha. E vou reservar, tá? Porque tem que estar bem fria pra misturar na massa. Senão batuma aí a nossa massa. E aí aqui temos o tomate e a cebola picadinho. Porque eu gosto, gente, de pegar a massa, colocar certinho na forma a metade da massa. Acrescento o meu molho já frio. E depois eu vou espalhando minha cebola e meu tomate aqui em cima da massa. E aí eu tenho aqui, olha, só o catupiry. Aí eu venho com o meu catupiry e depois eu cubro com o restante da massa. Gente, fica incrível essa receita maravilhosa. Eu espero que vocês gostem. Se vocês fizerem, deixa aí um comentário. Deixe seu like. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se no canal pra apoiar aí a gente. Então bora pro nosso passo a passo. Olha só, já estou refogando aqui o meu alho e minha cebola. Vou deixar dar uma douradinha e já vou entrar com os meus outros temperinhos. E também a minha sardinha que eu vou colocar com molho e tudo, tá, gente? Já está bem douradinha aqui o meu alho e minha cebola. Vou colocar então agora o meu orégano. Adoro orégano. Vou colocar o meu orégano agora. Vou colocar a minha páprica. Tanto faz a páprica que vocês escolherem. Pode ser a doce, pode ser a picante, pode ser a defumada. Qualquer páprica fica maravilhoso, né, gente? Eu amo páprica. Olha já que cor linda. Já está ficando aqui. Aí vou colocar agora o meu sazon, vou ver se precisa de sal e já vou entrar com as minhas sardinhas. Olha, gente, que cor linda que já está ficando aqui a nossa base do molho, né? E ai, gente, eu não resisti. Acabei colocando chimichurri também, porque eu sou a louca por chimichurri. Então coloquei. Se vocês quiserem acrescentar mais temperinhos no de vocês também, o que vocês gostarem, fica a seu critério. Gente, olha só, já coloquei aqui então minha sardinha, já amassei bem, coloquei com o molhinho de tomate que vem nela junto, coloquei também. E agora acrescentei apenas uma colher de massa de tomate, tá, gente? E agora eu vou misturar aqui pra dar uma refogadinha nesse molho de tomate. Extrato de tomate, né? E, gente, eu gosto de acrescentar também duas pitadinhas de açúcar. Gente, duas pitadinhas de açúcar pra tirar a acidez do molho, sabe, gente? Agora eu vou dar uma refogada e vou acrescentar a água e deixar cozinhar o meu molho por até meia hora. Eu gosto de cozinhar bastante pra sair aquele gosto de extrato de tomate, pra não ficar azedo. Tem gente que faz o molho, não deixa ele apurar, sabe, gente? E daí fica aquele molho meio azedo, eu não gosto. Então colocando as minhas duas pitadinhas de açúcar e deixar ele apurar bem. Quando tá secando a água, gente, eu acrescento mais um pouquinho e eu deixo. Então, meus amores, já deixei refogar mais um pouquinho aqui o meu extrato de tomate. E agora vou acrescentar a água e deixar o meu molho apurar aí por mais ou menos 30 minutos. Eu gosto de deixar ele apurar bem, encorpar bem, até mesmo pra sair o gosto de azedo. Tem gente que faz molho e não deixa cozinhar por um bom tempo pra tirar aquele gosto do extrato de tomate. E essa dica aí do açúcar, duas pitadinhas, gente, fica maravilhoso. Tira aquele azedo, aquela acidez. Então, bora colocar a nossa água e esperar o nosso molho apurar. Vou colocar aqui um pouquinho. Olha só. Conforme vai secando a água, gente, eu acrescento de novo, sabe? Então eu deixo. E agora é só apurar o nosso molho. Quando eu estiver quase pronto, que eu venho colocar o nosso milho e ervilha. E aí vamos deixar esse... Meus amores, olha só, o nosso molho já está pronto. Já deixei ele aqui apurando bem. E agora eu vou colocar minha lata de milho e ervilha. Opa, chacoalha tudo junto, né? Um dia é a mamãe que compra um estabilizador de câmera, de celular. Me aguardem. Olha só. Então aqui já misturei. Deixa eu dar uma fervidinha aqui nesse milho e ervilha. E agora eu vou desligar. Deixo um pouquinho, desligo. E deixo ele esfriar bem pra colocar na nossa massa. Agora bora pra nossa massa. Meus amores, então olha só. Já coloquei no meu liquidificador os ovos, o óleo e a água. E eu vou bater por alguns minutos pra que fique bem homogêneo. Pra depois eu levar ali na minha baciazinha. E acrescentar o trigo. Gente, eu peneirei as quatro xícaras de trigo. Eu gosto de peneirar, mas fica a seu critério também. Então bora bater isso daqui. Meus amores, já estou com tudo aqui quase pronto para montar a nossa torta. Já bati no liquidificador os ovos, o óleo. Olha só. Ficou assim com essa espuminha. Bati um bom tempo pra ficar bem clarinho também. Minhas quatro xícaras de trigo peneiradas. Aqui tá a minha ajudante, Julie. Dá um oi pro pessoal, filha. Oi. Então, deixa eu voltar aqui. Licença, filhinha. Aqui, água caso precise, eu já deixei reservado. Gente, esqueci de falar que vai queijo ralado. Mas eu não coloco na massa, tá, gente? Eu gosto de colocar por cima ali. Depois eu vou mostrar pra vocês. Enquanto isso aqui, ó, o nosso molho já está esfriando. Olha só, ficou super cremoso, gente. Olha que lindo. Tá maravilhoso o cheiro disso daqui, gente. Gente, como eu amo torta de sardinha. E ali tá o nosso catupiry. Minha forminha já está untada. Então, agora, bora misturar tudo aqui e formar a nossa massa. Já estou misturando, então, aqui, o nosso trigo. Acrescentei tudo já. Gente, essa massa fica maravilhosa, super levinha. Tem gente que faz no liquidificador toda a massa. Eu gosto de fazer dessa forma, gente. Eu bato os líquidos e depois eu acrescento aqui o trigo nessa mistura. E ela vai ficar uma massa super levinha, gente. Derrete na boca. Vamos misturar e já mostro pra vocês o resultado. Olha só, gente. Minha massinha já está aqui quase no ponto. Tive que colocar um pouquinho mais de água, sim. Não foi toda aquela segunda xícara, mas foi. Porque é uma massinha mais líquida, tá, gente? Olha só. E a hora que eu colocar aqui as duas colheres de fermento, ela vai dar uma encorpadinha. Então, esse aqui é o ponto ideal, tá bom? Vou colocar o fermento e já vamos começar a montar nossa massinha. Gente, já misturei aqui, então, o meu fermento. As duas colheres de fermento. Olha só como já mudou a textura da minha massa. Tava mais líquida. E agora, olha, ela já tá bem mais cremosa. Já deu uma encorpada, gente. Gente, tá tão escuro aqui hoje. Mesmo com a minha ring light ligada, acesa, Curitiba tá uma tristeza. Uma escuridão é dia e parece noite já. Então, é isso. Olha, esse é o ponto ideal da massa. Agora, vamos colocar metade dessa massa na forma e começar a montar a nossa torta. Gente, olha só. Já espalhei o meu recheio. Dei uma misturadinha bem de leve ali na massa. E agora, eu vou colocar o tomate e a cebola aqui por cima. O nosso catupiry. O queijo ralado. Vou polvilhar um pouco desse queijo ralado. E daí, vamos cobrir. Gente, olha só que coisa mais linda até aqui a nossa torta. Se você não gosta de cebola, fica a critério não colocar. Obviamente, né, gente? Eu gosto de colocar esse picado de cebola e tomate. Eu gosto da crocância que ele dá. O tomate solta uma umidade na massa, que eu acho sensacional também. Mas gosto é gosto. Façam ao seu gosto. Agora, eu vou polvilhar aqui um pouco de queijo ralado. E depois o nosso catupiry. E bora cobrir essa massa. Meus amores, olha só que tentação. Tá ficando a nossa torta de sardinha, gente. Caprichei no nosso catupiry. E agora, vamos cobrir com o restante da massa. Polvilhar com queijo ralado e orégano. E levar ao nosso forno. E aguardar essa delícia ficar pronta. Olha só, já cobri a nossa massa. Já estou aqui, ó, polvilhando com o nosso queijo ralado. E agora, vamos terminar de polvilhar. E também polvilhar com um pouquinho de orégano. Olha só, meus amores. Que coisa mais linda a nossa torta. Agora, vou levá-la ao forno. Cobri com o restante da massa. Polvilhei aí, ó, com queijo ralado. E orégano. Fica a critério de vocês colocarem orégano ou não também, tá? Meus amores, é que eu gosto muito. Gostamos aqui em casa. Por isso que eu coloquei. Mas é isso. Agora, vou levar ao forno. Olha só, meus amores. A nossa torta de sardinha prontinha. Que deliciosa. Tá um cheiro maravilhoso aqui. E agora, nós vamos pegar um pedacinho com a Julie, né, filha? Vamos comer essa torta maravilhosa. Maravilhosa ali, ó, minha Julie, minha ajudante, né, meu amor? É. Será que tá gostoso, filha? Tá gostoso. Nossa, então bora a gente comer essa delícia aqui. Meus amores, olha só que massa mais fofinha. Gente, o cheiro tá delicioso. Olha só o recheio. O natinho, a cebola. Tá incrível. Gente, olha só, super rechada. Vou pegar aqui pra vocês verem. Olha só a massa. Super fofinha, rechada. Espero que vocês tenham gostado. Eu vou pegar um pedacinho aqui. Olha só. Bem recheadinha de catubiri. Olha, bem... Tô bem bronzeadinha embaixo, do jeito que eu gosto. Hum, tá maravilhoso, gente. Então, se você gostou, deixa seu like, comenta, compartilha. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.